Música Olá amigos do Pérola Negra, tudo bem? Então no nosso vídeo de hoje vamos estar mostrando para vocês o interior daquele nosso trailerzinho lá do começo Roda a vinheta! Música Alguns vídeos atrás a gente falou sobre o nosso começo o começo da história do Pérola Negra, do Motorhome Pérola Negra e hoje eu vou estar mostrando um vídeo a pedido muita gente está aí perguntando como que era se a gente tem algum vídeo mostrando como era o interior desse trailer e sim, a gente tem, a gente guarda essas recordações então eu vou estar mostrando para vocês hoje a gente vai estar mostrando aqui como ele era por dentro a versão casa dele, a versão noite dele, o dia, a noite tudo direitinho aí para vocês verem como que ficou esse nosso trailerzinho que ficou muito legal, vocês vão ver lá, ele tem até banheiro, viu? joinha? Vamos lá ver Música Esse é o trailer Eu vou mostrar o trailer, eu vou mostrar o espaço interno dele em 4 metros quadrados e meio espaço muito bem aproveitado aqui logo na entrada fica o banheiro tem chuveiro, espelho, pia, sanitário químico lixeiro, tudo, tem uma porta sanfonada que fecha tudo direitinho, pode fechar por dentro também água quente no chuveiro tem o aquecedor de água, tem a bomba de água para dar pressão e aqui fica a cozinha fogão, cooktop de duas bocas cooktop e pia embaixo do cooktop fica e da pia fica o frigobar frigobar de 120 litros aqui tem uma janela não dá para ver, janelinha, cortininha aqui, essa parede de trás essa parede de tijolinho é uma cama de solteiro presa nas correntes, solta ela tem um colchão inflável em cima dela, aqueles alto inflável é uma cama de solteiro aqui fica a mesa os banquinhos, todos os bancos eles são baús então tem bastante espaço são três bancos pequenos aqui a tarta cheia de coisas, utensílios de cozinha tem o grande atrás deixa eu abrir aqui para mostrar os baús, todos eles então tem bastante espaço de armazenamento a mesa, a mesa baixando ela ela vira a cama então baixa ela, fica no nível dos bancos tem os colchonetes para colocar em cima e vira uma cama em cima tem o micro-ondas tem uma pequena adega abre duas taças duas garrafas de vinho ele é todo em... ele tem isolante ele tem toda uma isolação entre a isopor entre o MDF e a parte externa dele as tomadas aqui fica a parte para funcionar o trailer então aqui a gente tem um aquecedor, um tomeco aquecedor bem bom tem o inversor, tem a bateria estacionária os disjuntores porque ele funciona tanto na luz se ele está no camping pode deixar ele ligado na luz como também na bateria que é o 12 volts tudo nele funciona também no 12 volts a bomba d'água fica embaixo dele onde tem os reservatórios tem o esgoto e tem o reservatório de água limpa aqui logo embaixo fica o botijão de gás onde tem uma portinha só que eu estou sem ela aqui uma cortininha que é para deixar mais bonito então é isso aqui ele por fora tem a escadinha que vem com ele também para facilitar a entrada nele tem iluminação externa também se você está no camping em algum lugar que não venha ter iluminação você tem a iluminação dele mesmo funcionando como eu falei com a bateria com a bateria daí com os 12 volts assim é como fica na configuração noite, a cama a mesa que baixa, vira a cama em cima tem uma uma caminha auxiliar que era aquela paredinha de tijolinhos que estava na parede baixa, fica uma caminha auxiliar para uma criança então seria isso os banquinhos da lateral fazem parte o banco de trás também baixando tudo junto fica uma cama bem confortável então meus amigos não deixem de vocês assistiram o nosso vídeo não deixem de curtir comentar compartilhar nos apoiem para nosso canal crescer cada vez mais para a gente poder trazer conteúdos cada vez melhores para vocês ok? beijo enorme da família do Moto Home Pérola Negra para todos ah, Eitor, fica quieto os nossos inscritos os nossos seguidores estão pedindo para a gente não vamos estar falando sobre um um trailer que, Eitor, sai daqui você está só me atrapalhando um trailer que a gente fez dentro de um trailer de cavalo e eles querem saber e oh my God